Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Maricela Vieira do canal Gente Simples de Ser e trazendo hoje pra vocês, como de costume aqui no canal, mais um diário da minha gravidez. Hoje a gente vai falar da 19ª e da 20ª semana, tá? Já chegamos aí a metade da gestação, graças a Deus. E eu venho falar pra vocês algumas mudanças, algumas coisas que aconteceram. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui abaixo no botão inscrever-se, já deixa o seu joinha, tá? E vamos pro vídeo. Então, vamos começar falando. Hoje eu gravei um roteirinho aqui porque já deixei algumas coisas anotadas pra não esquecer e também vou falar um pouco mais rápido, tentar ser mais objetiva pro vídeo não ficar tão longo. Então, vamos começar falando sobre o peso. Nem sempre eu falo aqui pra vocês o peso, às vezes sempre eu acabo esquecendo, né? Eu só me peço mais nas consultas. Sempre eu acabo esquecendo, mas aí no meu segundo mês, do primeiro ao segundo, eu não tinha ganhado, acho que, algumas gramas só. E aí eu vim ganhar mais do terceiro pro quarto e do quarto pro quinto agora, né? Então, eu iniciei a minha gestação com 48 quilos. Eu acho que eu já tinha mencionado isso, já tinha mencionado isso em algum dos diários. Mas o meu peso normal era 50, mas eu perdi aí, né? No inicinho da gravidez, quando eu fui me pesar pra fazer o pré-natal, eu tinha perdido 2 quilos. Então, eu comecei com 48, eu me pesei agora na semana 19. E eu tava com 52 e 300. Então, eu engordei em média aí, ganhei, né? 4 quilos e 300 gramas, né? Até agora, é a metade da gestação, né? Que são os 5 meses. E eu acho que tá aí padrão, né? Tá numa taxa assim padrão, não tá... Eu acho que não tá assim nada de mais, nada de menos. Eu acho que é o ideal, mesmo assim, pro ganho de peso. A questão do próximo tópico, insônia. Coloquei aqui insônia. Ultimamente, eu ando tendo muita insônia. Pela madrugada, quando eu me levanto pra ir fazer xixi, ou quando eu me levanto pra estar orando. Como vocês sabem, eu sou evangélica. Então, às vezes, nem sempre, mas às vezes eu me acordo pra orar, já tenho o hábito. E aí, eu tô com muita perca de insônia. E começou agora, na décima nona, na décima nona semana. E é bem chatinho mesmo, porque teve um dia que eu acordei, assim, 1h30 pra ir no banheiro. E só fui cochilar, assim, tipo, 5 horas de amanhã. 5 horas não, 4 horas. 5 horas eu me levanto pra ir pra casa da minha irmã. E aí, eu já tô aí com esse problema de insônia. A questão do cansaço, como vocês podem ver, toda hora eu tô, assim, fadigando, né? Puxando a respiração. Tá sendo bastante cansativo. A gente já tá chegando na metade da gravidez. E agora, passo que desperta, assim, abre, né? Os olhos que realmente você tá grávida. Porque até então, tem horas que você não se sente grávida, né? Eu acho que tem alguém que, alguma gravidinha aí que vai se identificar comigo. Porque a gente tá grávida, mas a hora que a gente não se sente. E o cansaço tem me pegado bastante agora, na décima nona semana. E, gente, uma coisa... Pensa numa coisa chata que tá acontecendo comigo, acontecendo na gestação da minha irmã. É a questão de câimbras. Se você tem, se você tá grávida, comenta aqui abaixo também. Meu Deus do céu! Eu sempre acordo, assim, acho que 3, 4, 2 vezes, assim. No mínimo, né? Na semana com câimbras nas pernas. Meu Deus do céu! Dói! Dói, dói muito mesmo. Quando eu for agora, né? Passar pela minha consulta do pré-natal. Que eu não tive consulta em setembro. Que tava lá com a falta de enfermeira, como eu tinha relatado pra vocês. Vou ter consulta agora em outubro. E aí, eu vou falar dessa questão. Pra enfermeira, né? Pro médico. Se tem alguma coisa, algum remédio que a gente possa tomar. Que possa aliviar. Porque só já tem a minha causa. E aí, da 19ª semana, é só. E vamos agora pra 20. Que é uma semana muito especial. Não só pela questão do marco. Além da gente ter chegado na metade da gravidez. Mas porque tivemos ultrassom, né? E eu, com certeza, vocês já sabem. Quem me segue lá no meu Instagram. Que, inclusive, eu vou deixar passando aqui. Que é arroba mares, 0500. A gente já descobriu o sexo do nosso bebê. E é menina, tá, gente? Eu fiquei, assim, muito feliz. Eu, meu esposo. Eu já tinha certeza, né? Dizem que coração de mãe não se engana. E eu acho que não se engana mesmo. Porque eu sempre falava pro meu esposo, pra minha mãe. Que ia ser menina, que ia ser menina. E tava bem dividido, assim, os palpites, né? Mas tava mais pra menina. E eu queria muito. Já é um sonho ser mãe. E ser mãe de menina mais ainda. Não que se fosse menina, não fosse um sonho. Ia ser um sonho do mesmo jeito. Ia amar do mesmo jeito. E aí, nessa semana 20, a gente foi lá. Marcou ultrassom. Era pra ter sido no sábado. Não deu certo. Então, ficou pra uma segunda-feira. Que eu já tava de 20 semanas. E um dia que faz aí entre as 20 semanas. A 20ª semana. E a 23ª, a 4ª. Depende aí, né? De cada médico. Que aí, eu não gravei pra vocês. Eu deixei, assim, um negócio bem mais íntimo, né? Meio do meu esposo. A gente sempre quis que fosse assim. Um negócio ali só nosso. Um momento só nosso, né? É muito especial, assim. Muito especial e muito íntimo, né? Mas vai de casal pra casal. Tem gente que faz sua revelação. Até pensei em fazer. Mas eu não conseguiria trazer meus pais, que são do interior, pra cá. Na data que, provavelmente, eu ia fazer ultrassom. Então, o fim daí, deixando, assim, um momento só pra gente. Também não gravei nada pra vocês. A única coisa que eu gravei foi o vídeo da ultrassom, né? Que foi a ultrassom morfológica. Mas, infelizmente, eu não voltei aqui pra vocês. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Então, eu já deixo muito seu like aí pra ajudar. Porque ontem teve uma questão de armazenamento. Eu gravei ontem. E aí, eu perdi o vídeo. Tive que apagar. E, inclusive, eu apaguei a questão do vídeo da morfológica. Mas apaguei só daqui da memória interna do meu telefone. Porque eu postei ele privado, né? No YouTube, só pra mim. Só pra mim ter acesso ao vídeo. Mas, lógico, eu não vou conseguir fazer download. E eu também não quero demorar muito pra postar esse vídeo pra vocês. Eu vou deixar uma fotinha. Que vai ter aqui da nossa baby. Pra vocês, tá? No finalzinho do vídeo. Eu deixo a foto passando pra vocês. E daí, no próximo diário, se vocês quiserem. Aí, eu vou e gravo. Deixo aqui pra vocês um pedacinho da morfológica. E, gente, foi muito emocionante, né? Quando a gente chegou lá. Perguntei pro doutor. Disse pra ele que a gente não sabia ainda. O médico era super simpático. Super gente boa. Isso a gente vai descobrir agora. Aí, ele foi... A primeira coisa que ele olhou, né? Aí, ele falou. Acabou o mistério. É, menina. Aí, eu disse. Ah, amor. Eu falei pra tu que era menina. E a gente ficou muito feliz. Muito bobo. Deu pra ver a ultrassomorfológica. É uma outra que você dá pra ver mais detalhadamente, né? O bebê. Deu pra ver as mãozinhas. Deu pra ver ela chupando o dedinho. Até o médico ficou bobo com ela, né? Diz assim que ela era muito linda. Ai, como é bonitinha. Ficou mostrando ela chupando o dedinho. Mostrou os peizinhos. É, descartou vários riscos, né? Como síndrome de Down. É, uma fissurazinha que o bebê tem na boca se também não tinha. Perna torta. É, se o bebezinho tinha perna torta ou não. Que já dá pra ver por essa ultrassom. E várias outras coisas ele dizendo pra gente, né? Que não tinha. Mostrando os rins, os pulmões, o coração. Tava tudo fechadinho. As quatro, não sei se é câmaras ou câmaras que chama do coração. E aí no final da ultrassom ele falou que tava tudo bem, né? Descartou o risco de tudo. Porque tava tudo encaminhado pra um bebezinho normal. O bebezinho tava de cabeça pra baixo. E assim, foi muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Muito emocionante. Quando a gente chegou em casa, a gente ainda chega assim em êxtase, né? A gente foi colocando na televisão pra assistir, pra ver direitinho. Aí o médico disse que é a cara da mãe. Meu esposo disse assim, médico não sabe, não tá vendo nada. Mas dá pra ver, assim, não dá pra ver o rostinho dela de frente. Dá pra ver se mais assim, de lado. Mas tem as traças do pai também, eles, pro pai não ficar chateado. E foi muito, muito emocionante mesmo. E aqui eu tô com a ultrassom pra vocês. Mas eu vou só dizer... Essa daqui deu pro dia 7 de março, tá? É diferente da minha primeira, que deu pro dia 10 de março. Né? A DPP. E deixa eu ver aqui, só dizer pra vocês. Ela tá pesando 408 gramas e 28 de comprimento, tá? Deixa eu olhar mais o que tem aqui na pauta. É, significado do nome, né? Os nomes que a gente escolheu. Na verdade, eu escolhi. A gente... Eu disse assim, amor, se for menino, tu escolhe. E se for menina, eu escolho. Ficou combinado assim. Mas se tu tiver alguma sugestão, tu dá. Porque aí a gente combina, né? Se o nome iria ficar bonito ou não. Mas aí eu já tinha dito pra ele, desde o tempo que a gente casou. Acho que até antes, no tempo que a gente namorava. Quando eu tivesse o filho, se fosse menina, se chamaria Manuela. Né? E aí, já ficou Manuela. E aí eu tava procurando um nome pra combinar com Manuela, né? Tinha Sofia, só que eu não gostei muito do significado do nome Sofia. Não achei muito bonito. Então, eu coloquei Alícia, porque eu acho o nome Alícia muito lindo. O significado também é muito lindo. E combina com o nome de amor, com as iniciais do nome de amor e do meu. Porque a gente é desses, né? A gente é desse tempo ainda. Eu não anotei aqui pra vocês, mas o significado do nome Alícia é de linhagem, de nobreza, de nobre, de alguma coisa assim. E Manuela significa Deus está entre nós ou mesmo de Deus está conosco, né? Que já vem também do significado do nome Emanuel. E assim, é muito lindo. Tem as características que é o oposto de quem não gosta de se sentir sozinho, solitário, porque ela não gosta. Que gosta de estar rodeado de amigos. É igual a mãe, né, gente? Porque eu detesto ficar sozinha. Eu gosto de fazer amizade, é bem-humorada. E prima com a simpatia, né? O amor de pessoa, minha filha. E foi assim o nome. Eu escolhi, se fosse menino, seria Antony e Gabriel. O amor escolheu Gabriel. E eu escolhi Antony pra fazer uma junção, pra deixar assim dois nomes, né? Pra ficar mais bonito. É a questão aqui do enxoval. Já somos 11 minutos aqui de vídeo. É, o enxoval a gente começou a comprar algumas coisinhas de higiene. Eu fiz uma lista das coisas que eu quero comprar, né? Já fiz assim, das principais coisas. Coloquei uma certa quantidade. E daí quando a gente termina de comprar tudo, a gente vê se compra mais ou se compra depois que ela nascer. Mas adianta assim que de fora a gente não comprou nada ainda, tá? A gente ainda vai comprar. E a gente tá pretendendo fazer o enxoval da Alícia no estado aqui perto, que é o estado do Pernambuco. Que foi o estado que a gente morou por um tempo. E lá pelo fato de ter polos, né? Que confecciona a roupa. Se torna muito mais barato. E aí a gente já morou lá, a gente já conhece bem. E a gente tá pretendendo viajar pra lá em dezembro. Pra fazer o enxoval assim, da questão de roupinhas. Porque aí a gente já faz até... Embora que a gente ganhe muita coisa. Que a gente já tem ganhado muita coisa. Vocês acompanham aí nos diários. Mas a gente quer fazer assim o enxoval de 0 ao ano, né? De 0 a 3 meses. De 6 a 3. E de 9 a 12. Porque aí a gente não tem que... A gente nunca tem assim total disponibilidade. Tá indo, né? E depois que ter bebê tudo fica mais difícil. Então a gente pretende fazer lá. Daqui pra dezembro vocês vão acompanhar aí no canal. Se a gente for, né? A gente tá se programando pra isso. Questão de chá de fraude. Eu não iria fazer chá de fraude. Acho que eu já tinha comentado aqui pra vocês. Mas minha irmã, que é uma outra pessoa. Tava programando com minhas amigas. Com as madrinhas da minha filha. Que eu já escolhi. Fazer um chá de fraude pra minha surpresa. E minha irmã é uma bênção. Porque a gente assim é muito unida. A gente é gêmea, se vocês sabem. Só somos nós duas, né? E ela já não sabe mentir pra ninguém. E pra mim, que ela não sabe mentir mesmo. E aí eu afindei descobrindo, né? E a madrinha da minha filha falou. Ah, eu não falei nem pra ela. Mas eu sabia. Não vai dar certo. Ela vai afindar descobrindo. E aí a gente se juntou mesmo assim. Com as meninas. Com as minhas amigas. E a gente vai fazer uma coisinha simples. Mesmo na casa da minha irmã. Mas isso aí vai ser assunto pra outro vídeo. Vou estar gravando pra vocês também. Aqui pro canal. Só adianta assim que vai ser em dezembro, né? Que é quando eu já vou estar os sete meses. É questão aqui de médico. Como eu já falei pra vocês. Não tive médico. É nesse mês que passou de setembro. Tô marcada agora com médico novo aí. Pra dia sexto. Olhando aqui pro papel. De... De outubro. E eu acho que é isso, gente. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês. Os presentinhos que... Que a Alicia Manuela ganhou, tá? A gente já tem bastante coisinhas juntas. Antes mesmo de eu saber se seria menino ou menina. Eu já tinha escolhido coisas rosas, né? Porque eu tinha essa intuição que seria menina. Mas o vídeo vai ficar muito contido. Não vai dar pra mostrar nesse. Então eu vou gravar um vídeo pra vocês. Só mostrando as coisinhas que... Que ela ganhou. E algumas coisinhas que a gente também já comprou. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui passando no finalzinho desse vídeo. A minha barriga, né? Esse vídeozinho que eu gravei da barriga já vou estar com 21 semanas, tá? Que foi quando eu gravei ontem pra vocês. Vou deixar a fotozinha... A foto da Alicia, né? Pra vocês verem. Também passando no final do vídeo. E mais uma vez, se você não me segue. Vou deixar passando aqui no meu Instagram. Que é o arroba mares e a do 5 sem. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.